Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante, eu quero ler alguns versículos, Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa Tendo ele doze anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem Versículo 44, pensando porém que estivessem em sua companhia Caminharam um dia Muita atenção nesse versículo Pensando porém que estivessem em sua companhia Caminharam durante um dia Então começaram a procurá-lo entre os parentes conhecidos Como não encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo 46, depois de três dias acharam no templo, assentado no meio dos mestres Ouvindo e fazendo perguntas Todos os que ouviam, admiravam da sua inteligência e respostas Quando o viram, maravilharam-se A mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos preocupados e te procurávamos Versículo 49 Jesus respondeu-lhe Por que vocês me procuravam? Não sabíais que eu devia estar na casa de meu pai? Eles porém não compreenderam as palavras que lhes dizia Então desceu com eles para Nazaré É interessante isso Porque Num culto de ceia É sempre bom a gente fazer O próprio Jesus falou Olha, vocês vão fazer um memorial Eu quero que vocês se lembrem desse dia Quando vocês se reunirem Se lembrem E se lembrem do que eu estou fazendo Então é muito importante Nós Pararmos Para fazer o que Jesus mandou fazer Então a Bíblia manda parar e se lembrar Parar e se lembrar Eu li um livro do Max Lucado Uns anos atrás Na verdade um tempo atrás Não tem anos não E o seu nome é Jesus É um livro maravilhoso Porque Ele foca na humanidade de Jesus Jesus como homem Ele vai contar Ele vai contar passagens da Bíblia Mas vai falar de Jesus como homem Uma dessas passagens Ele fala quando Jesus Por exemplo A gente não imagina Mas Jesus teve uma vida como homem Ele foi um menino Que foi Nas escolas Ele foi Nas sinagogas Com seus pais Ele foi crescendo Quando ele começa com 30 anos O seu ministério Agora ele foca Por exemplo Imagine o último dia de Jesus Onde ele ficava ali com O seu pai Que ensinava a ele Até então O pai terreno E ele sabe Que quando ele saísse daquelas portas Nunca mais A vida dele seria a mesma Ele olha Ele levanta Ele levanta E fala Agora chegou o tempo Nunca mais A minha vida vai ser a mesma Porque Jesus tinha ciência De quem ele era Então é muito importante Nós nos Você Entender sobre Jesus Eu posso te dar uma dica Um tempo atrás Na verdade Um tempo atrás Faz 20 anos Mais ou menos Que isso aconteceu Eu tive uma crise De evangelhos Então eu pegava Mateus, Marcos, Lucas e João Lia Voltava Mateus, Marcos, Lucas e João Voltava E Eu me sentia Compelido pelo Espírito Aquilo E eu queria estudar E eu queria saber Jesus nasceu Jesus como ele viveu O que Jesus gostava Nos evangelhos tem Como pessoa aqui nessa terra O que ele gostava O que ele não gostava O que irritava Jesus O que deixava Jesus alegre O que admirava Jesus O que deixava Jesus furioso Um dia Jesus está num culto E os cultos de Jesus Eram cultos de avivamento Então agrupavam multidões E aí tinha Uma garotada Uma meninada Que queria ir lá e tocar Porque todo mundo Queria tocar nele E os apóstolos Queriam proteger Os discípulos de Jesus Queriam proteger ele E ele ficou irado Com os apóstolos Falou Deixe vir a mim Os pequeninos Abre espaço Que eu quero a meninada Toda comigo Interessante Porque geralmente Porque geralmente A criançada Quer chegar perto De quem é legal E Jesus era legal Se não Criança é criança Irmãos Criança é criança E eu quero refletir um pouco Já que nós vamos Sentar na mesa Com o nosso irmão Mais velho Quantos creem Que ele está aqui? É de verdade Ele falou isso Se vocês se reunirem Dois ou três No meu nome Eu vou estar ali Então ele prometeu Ele cumpre a palavra dele E ele pediu Para fazer isso Em memória dele Então nós vamos Comer do pão E beber do cálice Daqui a pouco Mas eu quero Refletir um pouco Sobre como nós Nos achegamos Para essa mesa Como nós Nos achegamos Para essa mesa E esse texto Aqui é interessante Que começa assim Como de costume Como sempre subiam Para celebrar a festa Então ele celebrou Muitas festas Todo bom judeu Subia três vezes Por ano A Jerusalém E eles moravam Em Nazaré Tinha que subir Para Jerusalém E José e Maria Subia E subia também Com os irmãos de Jesus A meninada Como de costume Se tem uma coisa Que é perigosa É o costume Porque rotina Nos tira a beleza Da coisa Nos tira a essência Então sempre de costume Jesus subia com eles Jesus subia com eles E durante um tempo Jesus foi um menino De colo Mas agora ele já está Mais grandinho Ele está com 12 anos E ele já tem Algumas amizades E eles sobem E eles celebram E eles vão voltar E quando eles estão Voltando A Bíblia diz Versículo 44 Pensando Porém Que estivesse Em sua companhia Eu gosto muito De ler No meu Dia a dia A Bíblia é NVI Eu gosto demais A NVI Ela tem uma tradução Para mim Assim Que ela me deixa Pensar A partir de uma Clareza do texto Então A NVI Ela nos dá Uma clareza Tão grande Desse texto Que eles assim Eles estavam Tão acostumados Em ir e voltar E eles falaram Agora estamos indo embora Está todo mundo em caravana Que você vai ver Que procura ele Entre os conhecidos Então a caravana subia A caravana celebrava E agora a caravana Está descendo Ao retornar Interminado Aqueles dias Ficou o menino Jesus Em Jerusalém Sem que os seus pais O percebessem Eles não perceberam Que ele ficou para trás Eles não perceberam Que ele ficou para trás Porque eles pensavam Pensavam Porém que estivessem Sua Companhia Então assim Eu acho Que ele está comigo E aí Como é que vai A paz do Senhor Você já foi pregar Para alguma pessoa Que você sabe Que ela ainda não tem Jesus Você fala Alguém já te falou Sobre Jesus Ah eu já De vez em quando Eu vou lá Eu vou na missa lá Eu vejo o padre Rezar lá De vez em quando Eu rezo também Tá Não mas Ele quer ter uma aliança Não eu tenho Jesus Desde quando eu nasci Ele sempre está comigo E às vezes E às vezes nós temos Essa percepção Mental Não Ele está comigo Não E isso que você está fazendo Não É de Deus Deus está comigo Não Eu sei que ele está comigo Pensando Porém Que estivessem Sua companhia Caminharam Durante um dia Então Começaram A procurá-lo Mas Cadê Jesus? Mas Cadê Jesus? Mas 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 E Jesus? Oh Abacuque Cadê Jesus? Eu não sei Tia Estava Ele estava lá Ele não está lá Não Oh Oh Amor Cadê Jesus? Não Vai na outra Eles andavam em bandas Irmãos Então foi procurar Entre os seus primeiros Parentes E estão procurando Jesus E não acham Jesus Mas que percepção Boa é Quando Você para E o pastor Falou isso aqui Que hoje é dia de nós Pararmos Porque na correria Você pode perder Ele de vista E você nem percebe Mas Nós estamos diante da mesa E vamos pará-lo E as vezes A gente anda na vida Tão corrida Não é irmãos? Que de vez em quando A gente fala Meu Deus do céu Passou Três semanas E eu nem no culto Eu estou indo Eu tenho que ir no culto Não é? Eles pararam Porque eles perceberam No meio da caminhada Que ele não estava lá Então começaram a Procurá-lo Fala aí com o seu irmão Que eu vou beber água Procura Jesus Meu irmão Na sua vida Alguns anos atrás Na igreja Do qual a gente Frequentava A gente Gostava Os irmãos Gostavam muito De reunir Inclusive o pastor Lá Ele tinha Nós falávamos O pastor Tinha espírito de pedreiro Ele gostava De construir demais E juntávamos Juntamos para construir A casa de um irmão O Zé Felício O Anderson Também ia Todo final de semana Pegamos desde o lote Irmão Ali no bairro de Amante Todo final de semana Estávamos lá Uma turma de irmão Para construir Pensa num velhinho De Jesus Sério Um velhinho assim Abençoado Filho dele Foi curado De câncer Mas depois faleceu Um cara muito crente Ele gravou Em fita Cacete O meu casamento Então eu sou Primeiro histórico Porque tem uns meninos Que não conhecem Tem uma turma Que não conhecem Ele gravou E fez o meu álbum De casamento O outro filho Nossa Ele dava problema demais O menino dava problema demais Usava muita droga Detestava crente E assim Dois velhinhos Assim muito abençoados Resolvemos Todo final de semana A gente ia lá Ficamos durante um ano Um ano mesmo E construímos tudo Uma turma de irmãos Estão todo final de semana E um desses finais de semana Quando eu estava voltando Peguei o carro Estávamos voltando Quando eu estou chegando em casa Começo a procurar minha carteira Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Falei Perdi minha carteira Meu nome me deu uma Comecei a ficar apavorado Naquela época era tudo Não tinha nada digital Você perdia tudo Carteira de motorista Algumas notas de um real Ainda tinha Tinha dentro da carteira Identidade Então assim Era muito prejuízo E eu fiquei desesperado E eu falei Meu Deus Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Eu falei Eu tenho que voltar lá Aí voltei Já estava escuro E a gente guardava as ferramentas Num quarto lá do lado Assim numa construção Onde não tinha luz E eu fiquei procurando Com a lanterna do celular E eu fui pedindo Senhor Me mostra Me mostra onde está Minha carteira E aí parece Deus me lembrou Parece não O Espírito de Deus Me lembrou E ele falou Você estava sentado ali Quando eu fiz a posição De onde eu estava sentado A carteira estava assim Ela caiu do meu bolso Quando eu estava sentado Quando eu achei ela Mas eu fiquei tão alegre Irmãos Mas tão alegre Que eu comecei a gritar Dentro daquele cômodo Entrei dentro do carro E vim falando em língua Eu fui alegre Demais Eu fiquei alegre demais Eu falei Meu Deus Que coisa boa Você achar Aquilo que você perdeu E Deus começou A falar comigo Por que você Você está muito alegre Eu falei Nossa Senhor Muito obrigado Eu estou alegre demais Porque eu achei a carteira E Deus falou comigo Por que você voltou Eu falei Porque eu perdi a minha carteira Eu não pude Então ela é importante para você Eu falei Muito importante para mim Você me dá um prejuízo Medonho Ele falou Você já perdeu coisas Que você não voltou para buscar Eu falei É verdade De repente você está no centro Você está com o bolso furado Desce uma nota de dois E aí infelizmente Você não vai voltar para trás Lá para o centro Para pegar ela Você está na praia E aí de repente Você deixa uma camisa Na casa de um parente E aí você voltou Do Espírito Santo Que é a praia dos mineiros Você vai voltar lá Você liga e fala Ela está aí Mas não tem como voltar E Deus começou A falar comigo Então tem coisa Que você pode perder Mas tem coisa Que você não pode perder Tem coisa Que se você perder Você não perde muito Mas tem coisa Que se você perder É um prejuízo Muito grande Eu falei É verdade E aí Deus começou A me lembrar De Êxodo capítulo 32 Quando Moisés Fala com Deus Se o Senhor Se o Senhor não for comigo Eu não arredo Deste lugar E Deus começou A falar comigo Tinha gente Que andava comigo E que anda comigo Que se eles me perderem Eles perderam tudo E tem gente Que acha Que eu estou com eles E eu não sou muito importante Na vida deles E eles me deixam Para trás E eles nem percebem E aquilo foi Bateu muito forte Em mim E eu comecei A procurar Na Bíblia Algumas pessoas Que davam muito valor Para o Senhor E nós estamos Diante da mesa E nós viemos Cear com nosso irmão Mais velho E com nossos irmãos Mas qual é o valor Então Se o problema Está no texto A resposta Está no texto Se a tragédia Está no texto A resposta Vai estar no texto Basta você procurar Então a primeira coisa Que eles fizeram Foi fazer uma preliminar Aonde Jesus está? E começaram A procurá-lo E começaram A buscá-lo Como não o encontraram Eles fizeram O que eu fiz Com a carteira Vamos fazer O trajeto De volta E vamos ver Aonde nós o perdemos E nessa manhã Nós temos A oportunidade De parar E talvez Deus te trouxe Aqui Talvez Para você Parar E Jesus Te perguntar Eu estou mesmo Na sua vida? Eu sou importante Para você? Num grau De prioridade Em qual degrau Eu estou Numa escala? Então é importante Parar Uma coisa Assim que mexe Comigo É que Maria e José Falou Para tudo Ninguém Vai embora Para casa Nós vamos Parar Nossa rotina E nós vamos Procurá-lo Até achar ele Uma das coisas Que nós Temos que perceber Jesus Ressuscitado Em Apocalipse Há sete igrejas Uma igreja Ele fala Ele elogia Ela Mas fala Eu tenho Contra ti Que perdeste O primeiro amor E ele fala Lembra de onde Caíste Volta lá atrás E pratica As primeiras obras E eu sou Muito saudosista Você vê Que eu sempre Lembro do passado Quem conversa Comigo Eu sempre Lembro do passado Mas por que Que eu lembro Do passado Se há um provérbio O Eclesiastes Diz Nunca diga Os dias passados Foram melhores Do que esses Porque com pouco De sabedoria Jamais se diria isso Não é questão Que os dias passados É melhor do que hoje Hoje Eu tenho a maturidade Que eu não tinha no passado Mas se você me perguntar Do que você tem falta Do passado Eu te falo Sem pestenejar Eu tinha uma fome Por Jesus Irmão Que era um treino Impressionante Quando eu casei Com a minha esposa Irmão Foi sete anos Só de provação E provação E provação E provação Desde o início Todo o dinheiro Que nós juntamos Eu e a Patrícia E que a gente Deu de entrada Numa casa Para casar E o pastor Deu testemunho E foi um cu De avivamento E depois nós descobrimos Que o cara roubou Nosso dinheiro E chegando No casamento Não tinha lugar Para morar Não tinha Eu não tinha nada Irmão Eu comecei a brigar Com Deus Ia morar Numa casa Que tinha Três quartos Dois banheiros Rebaixamento De gesso Chegou o casamento Eu fui morar De dois cômodos Eu não tinha nada Irmão Nada E eu ganhei cama Ganhei colchão Ganhei mesa Ganhei televisão Ganhei o sofá Velho da minha sogra Ganhei guarda-roupa Ganhei tudo Que você imaginava Não tinha nada Eu ganhei tudo Eu brigando com Deus Como é que você faz Um negócio desse comigo Eu estou envergonhado E as portas Não abriam E tudo fechado E eu comecei A procurar Respostas John Piper Tem uma frase Célebre De um dos livros dele Que Deus ofende a mente Para revelar o coração Isso é uma pura verdade Porque se conseguimos Seguir a Jesus Mesmo ofendido Na nossa mente Ele vai se revelar Para nós Sempre vai acontecer Isso E no meio Daquela Crise Eu comecei a buscar Muito a Deus Porque eu não aceitava Aquela situação E um ano Se passou E dois anos Se passaram Três Quatro Cinco Quando chegou Cinco anos Deus é a minha testemunha Eu não ligava mais Para sair daqui As dois cômodos Irmão Eu fiquei Apaixonado Por Jesus Ele me atraiu Me atraiu Tinha dia Que eu ajoelhava Quando eu assustava Tinha duas horas Que eu estava orando Eu não entendia Que era aquilo Ele me atraiu De uma forma Irmão Eu pegava a Bíblia Para ler Aquilo soltava Dentro de mim Em algum momento Da minha caminhada Eu perdi Aquele lugar E eu fico Tentando Voltar Para ele Lembra-te De onde Caíste E pratica As primeiras Obras Sabe Quando eu comecei A perder Quando ele começou A me abençoar E ele começou A me dar Recurso E dinheiro E algumas pessoas Começaram a olhar Para mim E falaram Olha você é prega Você é homem de Deus E de repente A gente começa A se perder Lembra De onde Caíste A mesa está aqui E o seu irmão Está te chamando Vem Então eles voltaram Irmãos Tem uma coisa Que você tem que fazer Se Deus quiser Você sai daqui Em crise Aonde está Jesus Na minha vida Você precisa fazer Uma avaliação Eu também Aonde está Jesus Na minha vida Será que eu acho Que ele está Comigo E ele não está E se ele está Comigo É porque Eu não tenho Recurso Ou tenho recurso De mal O que que é Que garante Deus comigo Ou não Mas Maria E José Falou Parou aqui A rotina Foi cortada Ninguém Ninguém Chega em casa Enquanto Não acharmos A Jesus Eles ficaram Três dias Procurando Ele E se eles Não tivessem Achado Nós iríamos Estar aqui Falando Eles ficaram Quatro dias Cinco dias Seis dias Mas eles Tinham um propósito Vamos achar Jesus Falei para você Irmão Você precisa Achar Jesus Irmão Depois de três dias Acharam ele No templo Assentado No meio Dos mestres Ouvindo e fazendo Perguntas O que Jesus Estava fazendo Falando da Bíblia Aí uma coisa Que Jesus gosta Conversar Sobre a Bíblia E quando Acharam ele Todos os que Ouviram Ficavam Admirados Na NVI Fala que Todos ficavam Maravilhados Porque onde Jesus está E ele tem A atenção Ele vai fazer Maravilhas Vai acontecer Algo Diferente Porque quando Há uma Atenção Voltada Para ele Vai ter Algo Diferente E todos Se admiravam Precisamos Estar Disposto A parar Nossa vida Mesmo Que precise Fazer Uma avaliação Conosco Mesmo Procurar Até encontrar Eles Decidiram Não Retornar A rotina Até Achar Jesus Eu Paro Quando Eu Achar Ele Eu Preciso Dele E sabe De uma Coisa Eles Foram Celebrar Quem A festa Da Páscoa Todo bom Judeu Celebrava A festa Mas Mas O que Me Apaixona Nesse texto Maravilha Que é O objetivo Do Deus De celebrar O Deus De Israel Se perde Se Jesus O filho dele Não voltar Para casa Comigo Porque o objetivo Final Da celebração Não está Só em celebrar Em ceiar Ou em ter comunhão Com os irmãos Mas eu preciso Voltar com Jesus Para minha casa Porque eu preciso Ter uma relação Com ele E hoje A maioria Das igrejas Eu falo Do Brasil Em geral Está cheio De devotos Eu fui visitar O meu irmão Semana retrasada E eu perdi O caminho Quando nós Voltamos Eu peguei Uma estrada E uma estrada Bem assim Aquelas estradas Assim Bem Assim Herma Que não passa Ninguém Estava no dia Da aparecida Estava um dia Para a celebração Da aparecida O que você Via De fileiras E fileiras De pessoas De tempo em tempo No meio do caminho Onde não tinha nada Carregando A santa E indo Celebrar Irmão Andando a pé Assim no meio Do nada Tinha até Alguns carros Parados no meio Para dar apoio E tinha um sujeito Lá Que ele era corajoso Estava com uma Desse tamanho Assim Eu já sou grande Ela parecia maior Que eu E o cara Está caminhando E ele está Por quê? Porque o devoto Ele precisa Mostrar Que ele tem Que pagar o preço Ele tem Que pagar o preço Mas Jesus Veio aqui Em nome do pai dele Pagar o preço Para dizer Que o Deus De Israel Que era sempre Celebrado Na verdade Ele queria ser O nosso pai E não ser reconhecido Como Deus Mas como Pai Como foi falado Aqui Um pai Então Jesus O tempo todo Leia os evangelhos E tenta Falar Marcar Quantas vezes Jesus vai falar Assim Deus O tempo todo É o pai O pai me enviou O pai ama vocês O pai faz isso O pai está comigo Eu não faço nada Se eu Entende Então é uma relação De proximidade Não é uma coisa Que eu venho Uma vez no mês E vem cá E vou Não Não Proximidade Vou sentar Na mesa com ele Ele é meu irmão Mais velho Eu vou comer Eu vou beber Eu vou alegrar Com os meus irmãos Mas eu quero voltar Com ele Para a minha casa E eu quero Ter uma comunhão Com ele Quantos estão entendendo Irmãos? O texto ainda Nos afirma Que Jesus Ele Não só onde Ele encontrava Mas o que Ele estava fazendo A nossa busca Nos dará Uma nova Perspectiva De Jesus Abra sua Bíblia Em Marcos Capítulo 8 Marcos Capítulo 8 Versículo 27 Eu já estou Encerrando Marcos Capítulo 8 Versículo 27 Aí você fala Mas se eu estabelecer Uma Uma amizade Como Jesus Quer comigo Sempre vai ser Um mar de rosas Na verdade Não Porque Jesus Falava A multidão Mas ensinava Os discípulos Ele curava E fazia Milagres Quer ver Uma coisa Interessante Que eu descobri Nos evangelhos Jesus Nunca fez Um milagre Para os discípulos A não ser Passoga de Pedro Mas ele curava A multidão Ele expressava O poder De Deus A multidão E falava Por parábolas A multidão Depois sentava Com eles E falava A voz é dado Saber Os mistérios Do reino De Deus A voz Os discípulos Então tinha Uma proximidade E um deles Que era muito Falante E Jesus Gostava muito dele Era o Pedro Um cara Sanguíneo Um cara Que era Oito A oitenta No dia Da ceia Lá Jesus Pegou a toalha E foi lavar O pé dele Ele falou De jeito nenhum Não vai mesmo Aqui não Como é que o senhor Vai fazer uma coisa Dessa humilhante Aí Jesus Falou para ele Se eu não fizer isso Você não tem parte Comigo Você está fora Do meu time Aí Pedro Já voltou Já falou Então lava Eu todo Lava Pó Lavar Tudo Jesus falou Assim Não Vós estáis Límpos Pela palavra Que eu vos tenho Dito Versículo 27 Agora Olha aí O Jesus Discipulando Pedro Versículo 27 Jesus e seus discípulos Marcos 8 27 Jesus e seus discípulos Partiram Para as aldeias De Cesaré e Filipe No caminho Perguntou Quem diz os homens Que eu sou Responderam Eles João Batista Outro Elias E ainda outro Um dos profetas Então ele perguntou Mas vós Quem diz esse que eu sou Respondeu Pedro Tu és o Cristo Em outros evangelhos Vai dizer Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Jesus vai falar assim Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Que te revelaste Essas coisas Ou seja O mestre Acertei uma Ganhei um dez O mestre E advertiu eles Que ninguém dissesse Coisa a tal respeito Então começou A ensinar-lhes Que importava Que o Filho do Mome Sofresse muitas coisas Fosse rejeitado Pelos líderes religiosos Chefes e sacerdotes Se pelos mestres da lei Fosse morto E depois de três dias Se ressurgisse Ele dizia Isso abertamente Essas palavras E Pedro Chamando a parte Acabou de ganhar um dez Irmão Acabou de ganhar um dez Chamando a parte Começou a repreendê-lo Falou assim Agora eu estou com moral Com o homem Começou a repreendê-lo Ou seja De modo algum Te acontecerá E Jesus porém Voltou-se olhando Para os discípulos Repreendeu A Pedro E disse Para trás de mim Satanás Não pensa nas coisas De Deus Mas sim nas coisas Dos homens Rapaz Nossa Para mim Ele não foi embora Naquele dia de vergonha Não Porque pensa Porque tinha uma disputa Ali no bolinho No grupo ali Quem quer o maior Quem quer o menor Quem que está Quem está mais perto dele E os outros Devem ter falado Bem feito Linguarudo Vai lá Homem da revelação Vai lá Para mim Ele não foi embora Ali de vergonha Ele falou Hoje eu não vou Mas amanhã cedo Enquanto todo mundo Estiver dormindo Eu raspo fora Mas ele resolveu ficar E ele foi ficando Irmão E ele foi ficando Eu quero te falar Sobre Sabe Se tornar um discípulo De Jesus Na maioria das vezes Você vai ser contrariado Mas olha aqui Se você permanecer Aí sabe Jesus Ele Tipo assim Ele abrandou a coisa Então ele chamando A multidão E os discípulos Falou assim Se alguém quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz Ele está falando para quem Irmão Para os discípulos E para quem Para os edendados Água lá Que achou Que repreendeu ele Pois quem quiser salvar Sua vida Perderá Ele está falando Sobre discipulado Ele está falando Sobre gente Que vai ter proximidade Com ele Ele falou Olha se você Quer me seguir Aprenda Vai ter um custo E as vezes Você precisa negar Na maioria das vezes Você vai desagradar A si mesmo Senão você não pode Ser o meu discípulo E o cara Foi ficando Imagina a raiva Que ele ficou Irmão Porque quando a gente Passa a vergonha Dá uma raiva Não dá Você nunca Não né Aqui só tem anjo Ninguém nunca Te repreendeu Não Porque você falou Você chegou em casa Foi dormir Quem é que foi Você está brigando Com o cara ainda Deixa ele Um dia ainda Eu vou pegar Aquele irmão Ela Não Mas vai ver Vai ver Quem que é Vai ver que é bom Para tosse Quem é que não Irmão Na brincadeira Na brincadeira Na brincadeira Mas quem é que não E é Jesus Que chamou ele De capeta Chamou ele De satanás Ele repreendeu O que estava Ele Engraçado Irmão Mas ele persistiu Agora O capítulo 9 Dizia ele Em verdade Vos dito Que aqui estão E que não Hão de provar A morte Sem que vejam Ter chegado O reino de Deus Com poder Agora Olha o versículo 2 Olha que pérola Seis dias Depois Jesus tomou consigo Pedro Tiago E João E falou Vem comigo a parte agora Olha para você ver E sabe aonde que Jesus vai Continua o texto Ele foi a um alto monte E ele foi Transfigurado Diante deles E as suas vestes Ficaram brancas Diz alguns textos Como lavandeiro Nenhum Poderia deixar branco Daquele jeito E Elias E Moisés Conversavam com Jesus Acerca da sua Partida Meu Deus Irmão Quem voltou para o jogo O Pedrão Ele falou assim Bom mestre É bom que estejamos aqui Eu vou fazer uma cabana Para você Para Moisés E para Elias Vem uma voz do céu Uma nuvem Os cobriu E falou Este é o meu filho amado A ele eu ouvi Agora não é nem mais Moisés E nem Elias Não é lei Nem os profetas É o meu filho amado Ele é o meu filho amado Se você puder ser contrariado Mas mesmo assim Você não abandonar o seu poço E falar Eu vou continuar seguindo ele Ele vai se revelar De uma forma bem diferente Para você e para mim Vai ser outro nível De revelação Porque ele decidiu Não voltar para trás Filipenses 3 O último texto que eu vou ler Filipenses 3 Versículo 3 Em diante Ou 4 em diante Filipenses 3 Abre aí por favor Filipenses 3 Acho que não é Filipenses não É Efésios Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Se é Filipenses mesmo 3 em diante Ah não É Filipenses mesmo Tá irmão Filipenses Filipenses 3 Versículo 4 Ainda que eu Poderia confiar na carne Se algum outro Pensa que poderia Confiar na carne Ou ainda mais Versículo 5 Circuncidado Oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Segundo a lei fariseu Paulo está defendendo Seu apostolado Segundo o zelo Perseguidor da igreja Segundo a justiça Que há na lei Irrepreensível Ele era um verdadeiro judeu Ele era um verdadeiro judeu Que guardava a lei Agora olha o versículo 7 O que porém Para mim era lucro Considerei-o como perda Por causa de Cristo E na verdade Consideram também Por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Meu Senhor Por quem sofri A perda De todas as coisas Prossegui no conhecimento De Cristo Não tem como Se você não perder Algumas coisas Você vai ter que perder Algumas coisas Você pode perder ele E abraçar um monte de coisa Mas se você quiser Abraçar ele E seguir Na sua caminhada E proximidade com ele Você vai perder outras coisas E Paulo fala Olha eu tenho Tudo como perda E todas as coisas Eu sofri Para poder Conhecer-se Jesus A excelência Do seu conhecimento Ele é valioso Ele é valioso Estou terminando Eu vi um dia O pastor Juscelio Comentando algo Que mexeu comigo É Ele tinha um pastor Amigo dele Contou essa história Para ele Ele falou Olha Eu passei uma crise De sério Eu fui perdendo Teve uma época Que eu fui perdendo Um monte de famílias Da igreja Fui saindo muita gente Da igreja Aquilo começou A me pôr em crise Pôr em crise E tinha um irmão Que é Como o Marcos Aqui é para o pastor É aquele irmão Assim Que o pastor Fala assim Olha Se eu sair Tem o Marcos Tem o Arthur Tem o Kleber Tem o Geraldo Tem a turma Se eu sair Aquele irmão Segura a peteca E ele era do louvor E ele no meio Daquela crise Um dia Num culto Um dia Ele liga o pastor O pastor Hoje eu não vou poder Estar no culto E ele imaginou Que alguém Tinha morrido Alguma coisa Dada Ao que estava acontecendo Na igreja Ele falou Não irmão Aconteceu alguma coisa Ele falou Não porque eu tenho Um aniversário Para aí É muito importante Aí o pastor Falou Eu não acredito Falou É isso mesmo É E ele desligou Ele começou a falar Com a esposa Eu não acredito Que ele não vai Porque ele não está Vendo o que está acontecendo Foi Celebrou o culto Do Senhor Nervoso Voltou nervoso E não conseguiu dormir E está Senhor O Senhor podia tirar Pelo menos a raiva Que eu estou desse irmão Porque eu contava Pelo menos ele Eu contava com ele E Deus falou assim Nossa então assim Você está muito nervoso Essa irmã É muito importante Ele falou assim Ele sabe Que ele sempre foi Muito imprescindível Nessa igreja E como que ele faz isso Como que ele me deixa assim E Deus falou com ele Faz um ano Que eu não vou Na sua reunião E você nunca sentiu A minha falta E na maioria das vezes A gente está tão preso A coisas A pessoas Que a gente se esquece De quem realmente É o dono De todas as coisas E pode mudar A nossa vida Abaixa sua cabeça Feche seus olhos E a gente se esquece De todas as coisas Obrigado.